Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo espiritismo? Nós estamos na segunda parte deste livro maravilhoso estudando aqui no capítulo sexto, eu sempre erro, capítulo sexto, criminosos arrependidos, criminosos arrependidos nem sempre a gente está vendo a condenação, a justiça humana chega para eles, nós vimos no último caso de um que não foi condenado, mas sim pela sua consciência depois de desencarnar. Hoje vamos conhecer a história do espírito de Castelnaudari, não sei se é assim que falar, mas vamos lá, pelo jeito é uma cidadezinha ou uma vila, né? Então vamos lá sem demora para a leitura de hoje. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudari faziam-na tomar por habitada de fantasmas, mal assombrada, etc. Assim foi a dita casa exorcismada, eu não conhecia essa palavra, eu conheço só exorcizada, em 1848, aliás, sem resultado. Vamos combinar que exorcismo é uma grande mistificação, é um grande teatro que se faz, né? O proprietário, senhor D, pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Um seu filho, animado do mesmo desejo, queria morar na casa. Ao penetrar ali um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida a vigorosa bofetada. Ai, Jesus! E como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta, razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente, ó, tinha gente brava lá dentro, hein? No lugar ocorria uma versão segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocada, evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência que foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado, São Luís, a esse respeito, respondeu, é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemos-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. E a pergunta a São Luís, este espírito, ele pode se melhorar? Porque não, pois, não são todos estes como os outros. É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades. Porém, a permutado bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar. E, se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. Então, muito bem. Todos são capazes de melhorar, até os mais embrutecidos. Então, evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e, pouco a pouco, submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas, não só por ele, como por outros espíritos, deram resultado saber-se que, em 1608, habitando aquela casa, ele assassinaram um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando durante o sono. Alguns anos decorridos, também assassinara a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, aos 80 anos, sem que houvesse respondido por esses dois crimes, que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessaram de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Um médium vidente, que assistiu à primeira vocação, viu, no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha caratura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Olha só. Então, tudo tem que ser momento. É por isso que o espiritismo não é tão exato quanto você fazer uma experiência com água, com algum material que responde sempre do mesmo jeito. Você está falando com gente. E nessa primeira experiência, nessa primeira vocação, ele não quis falar e estava muito violento, né? Aí a pergunta ao espírito de São Luís. Tem de a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito? O que ele está passando? São Luís responde. É atroz porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda a comunicação com qualquer outro espírito sobre a terra. Só pode permanecer naquela casa e no espaço só lhe restam solidão e trevas. E aí perguntam ainda para o espírito de São Luís, haveria um meio de o desalojar, de o tirar dessa casa? E qual seria esse meio? Quando se quer desembarassar obsessões de semelhantes é espíritos, o meio é fácil, orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muitos divertem. Eu falei que exorcismo é um grande teatro e que só diverte os espíritos infelizes. O que tira, o que muda é a prece amorosa. Só o amor tem capacidade de mudar o coração das pessoas. Não é nenhuma água benta, nenhuma leitura bíblica, nenhum ritual, coisa nenhuma. O amor sincero, porque não adianta também só vamos orar o Pai Nosso e você está orando o Pai Nosso pensando um monte de babagem. Não adianta nada. Simplesmente o amor sincero. Insinuando as pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo também nós, conseguiríamos tirá-lo de lá? Sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. Mandar orar é mais ou menos mandar rezar uma missa, por exemplo? Qual o efeito disso? Estando em tal situação há dois séculos, apreciará ele todo esse tempo como se for encarnado? Isto é, o tempo lhe parecerá tanto ou menos longo do que quando na Terra? Mais longo, o sono não existe para ele. Ah, o sofrimento é imenso, né? Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Será efetivamente esse fato? Acontece com todos os espíritos? Não, dê certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm altíssimo grau de adiantamento. Ai, meu Deus do céu, o Zezinho está pissuído. Pera, vamos começar de novo. Zezinho, pelo amor de Deus. Ai, está parecendo um filme de terror isso. Será que é esse espírito que está embaçando o negócio aqui? Não, né, filho? Pelo amor de Deus, não está aprendendo com você. Pega leve aí. Então, vamos lá. O tempo passa igual para os espíritos? Não, dê certo, porquanto isso só se dá com os espíritos que têm atingido o elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, o rei, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. Einstein já dizia que o tempo é relativo. Eu estou achando engraçado o Zezinho encapetado aqui. O tempo é relativo, Einstein já dizia. Imagina no mundo espiritual, né? Como é que deve ser. De onde vinha esse espírito antes da sua encarnação? Tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens e, precedentemente, em planeta inferior à Terra. Hum, isso diz muita coisa, né? Então, é praticamente a primeira encarnação no planeta Terra. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre selvagens? Sim, porém não tanto, visto como, em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. O estado em que se vê esse espírito é o de seres vulgarmente designados por danados? Absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam sem que possam saciá-las. Percebe que cada um tem o seu inferno particular, né? Cada um tem um jeito de se punir ou ser punido pela sua própria consciência. Tem gente que cria um espaço, um tal inferno, que pode estar em qualquer lugar do universo. Outros ficam na casa onde cometeram os delitos e lá é o seu espaço inferno. Entende? Que não tem uma regra. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que esclarecidos de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, botejando de tudo que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. A prece só aproveita ao espírito que se arrepende, para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando mesmo, tal como procedem os infelizes. Para esses a prece nada adianta, nem adiantará senão quando o tênue e vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Muito interessante saber disso, né? Não significa que a gente não deva fazer prece por todos os espíritos que a gente quiser, por todas as pessoas, mesmo os maus. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, a prece tem esse poder e esse espírito lentamente vai modificar-se. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Não, porquanto, cedo ou tarde, a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Ai meu Deus, arrepiou agora. Até parece que eu tinha lido isso antes, eu não li isso antes. Um comentário do Kardec. O mesmo sucede com certos doentes nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa, compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado. Fácil no ser a compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germens em si mesma, bastante benéficos, para bem predisporem o espírito, quando o não afetem imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela é imediato resultado. Entendeu? Então, não desanimar nunca a prece sempre. Ao reencarnar-se este espírito, qual será a sua categoria? Depende dele do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com este espírito deram em resultado notável transformação do seu moral. Então, é impossível dizer, prever o futuro, porque depende da escolha e da situação do espírito. Eis aqui algumas das suas respostas. Então, essa evocação foi feita ao espírito, este espírito muito tosco, digamos assim, muito bravo. Por que não pudestes escrever da primeira vez que vos evocamos? Porque não queria. Mas por quê? Ignorância e embrutecimento. Olha, então, já tem uma evolução aí dele estar escrevendo, né? Agora, podeis deixar quando vos apraz a casa de Castelnaudarri? Permitem-me, porque aproveito os vossos conselhos. Sentis algum alívio? Começou a ter esperança? Se possível nos fora o vermos, qual a vossa aparência? Vermiais com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Amaldiçoando, Deus arrebatou-me das vistas. O senhor, se o filho do senhor dê o tabufetada, voltasse àquela casa, que lhe farias? Nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Não me façais essa pergunta. Eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Então, ele está arrependido, mas ele não tem certeza que se ele for atiçado, que é o que se faz em exorcismo, por exemplo, você piora a reação do espírito. Você não melhora em nada. Absolutamente não tem poder nenhum nisso. E você prevê um termo, um final para os vossos padecimentos? Ou ainda não. É já muito saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Tende a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que esse pedido tem por fim sabermos como nós seremos úteis a você e não a simples e fútil curiosidade. E aí ele dá essa resposta aqui. Já vos disse que nada mais compreendi além do meu crime e que não podia abandonar a casa em que eu cometi, a não ser para vagar no espaço, solitário e obscuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo. Ou, antes, não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior e, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes e, se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso, mas, ainda bem que tenho esperança. A terdes de reencarnar, que existência preferias? Sobre isso não tenho meditado suficientemente. Durante o vosso longo insulamento, isolamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentou algum remorso durante todo esse tempo? Nenhum, e por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti, foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa invocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois, a voz que de mim vos apedastes e me esclarecestes. Então, se ele não fosse evocado, e que tivesse essa oportunidade, mesmo que ele veio todo bravão para a primeira comunicação, ele estaria neste ciclo de ódio e preso o tempo todo. Perceba como é importante a nossa preocupação com os espíritos também, a nossa prece, como que transforma a vida deles também. E aí vem a explicação de Kardec. Efetivamente, temos visto a vários sofrerem à vista do ouro, que para eles não passava de verdadeira quimera, orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não eles, homens que dominavam na terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência, em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam, ateus atônitos pela dúvida, em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. No mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas, e, destas, as que escaparam as leus dos homens são infalivelmente atingidas pelas leus de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais. Ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreenderem o erro e deles se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Neste divino código penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas pelos dogmas das penas eternas. Ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazês, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna e, o que mais é, qualquer benefício que porventura hajam feito, de nada lhes valerá. De que lado, pois, a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Esta evocação não tem nada de casual e como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime, eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. Eita! É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se a que seria deste espírito se não fosse evocado, o que será de todos os sofredores que o não podem ser, bem como daqueles em que se não pensa, pode rirmos redagir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são ino. Meráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém, não único, certamente. Deus não deixa ninguém ouvidado, além de que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do espiritismo foi o ensino dos serviços que por meio dessas relações podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a feição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorros em qualquer época e, se as evocações lhes proporcionam uma nova via de salvação, aproveitam ainda mais, talvez, aos encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício, instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições devido à futura. Muito bem, claro, claríssimo, Kardec, como sempre, nos dizendo que as evocações ou as nossas preces é um dos meios da misericórdia divina, mas tem muitos outros e até o próprio arrependimento da pessoa, do espírito que se cansa de sofrer, não quer mais sofrer, então, há um certo momento ele se abre para retomar a caminhada. Muito legal, né? No próximo episódio, deixa eu ver se eu não falo bobagem, isso, o último relato de criminosos arrependidos, Jacques Latour, esse eu sei falar o nome, olha que beleza, assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Como sempre, eu te espero, gratidão por ter vindo até aqui comigo e até o próximo episódio. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho